Foi uma manhã para comemorar os 134 anos de Andradas, considerada como uma das cidades mais desenvolvidas da região. O evento contou com a participação de autoridades municipais e também do Estado. Esse ano é o último ano da nossa administração, então eu estou sentindo assim, como se tivesse uma coisa de dever cumprido, mas que tem mais coisa para fazer. E muito feliz por 134 anos da nossa cidade. Eu vou até ter uma fala muito interessante, onde eu vou lembrar o nome de todos os prefeitos que passaram por Andradas, assumindo essa responsabilidade. É uma homenagem com muito carinho para vir até onde a gente chegou. E para a gente fazer um retrospecto de tudo, eu acho que a gente conseguiu dar conta de muita coisa, de muitas realizações, da questão de progresso da nossa cidade. Então, 134 anos, juntamente com a população, com os servidores, a gente fica muito feliz de estar hoje parabenizando a nossa cidade tão querida. Um dia festivo para a nossa cidade, um dia de comemorar o nosso aniversário, o aniversário do povo andradense. Isso é muito bacana, muito bacana e fico muito feliz de fazer parte desse momento. A banda Lira da Mantiqueira, sob a regência do maestro Tiago Venturelli, realizou a execução do Hino Nacional para o Astiamento das Bandeiras. A banda Lira também fez a apresentação do Hino de Andradas, interpretado pela professora de canto, Suzy Moraes. A prefeita Margot recebeu de presente das mãos da secretária de saúde, Josiane Valendias, uma lembrança confeccionada pelos usuários do CAPS de Andradas. Um gesto simples, que representa o amor de todos pelo município. Em seguida, aconteceu a entrega do Prêmio Amigo do Patrimônio de Andradas, que tem como objetivo destacar e valorizar as ações voltadas para a conservação, preservação, defesa ou divulgação cultural do município. Em 2024, a homenageada foi a ANTV. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Andradas, o COMPAC, reconheceu o comprometimento da emissora, ao longo dos anos, em propagar, através de entrevistas e matérias especiais, o patrimônio cultural de Andradas. O diretor da ANTV, Luiz Antônio Barbom, recebeu a placa. A ANTV, TV Andradas, Fundação Educativa Andradense, pelo seu trabalho em favor do patrimônio cultural municipal. Andradas, 22 de fevereiro de 2024, Margot Navarro, Josiane Pioli, prefeita municipal. E através de uma frase, um olhar criterioso do historiador andradense Bruno Pastre, que também já foi reconhecido como amigo do patrimônio, Esse slogan foi alterado. Agora utilizamos a ANTV, os olhos e a memória de Andradas. Muito obrigada. A ANTV, com esse trabalho todo que tem feito nesse sentido, é a merecedora desse prêmio. A gente fica muito feliz e parabeniza. Nessa oportunidade, também foi realizada a entrega de duas das três motocicletas sorteadas no final do ano passado, Sendo uma do sorteio do IPTU para Paulo Aparecido Teixeira e o ISSQN para B.L. Odonto. O deputado estadual Rodrigo Lopes aproveitou a solenidade cívica para falar de algumas conquistas. O deputado Rafael Simões e eu estamos destinando, nesse início de ano, valor de mais de 4 milhões de reais para o município de Andradas. Se somado a todas as intervenções do ano passado, nós já passamos de 40 milhões. A princípio, um pedido do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural sustentável, através da presidente Lucimara e dos vereadores, aqui nós estamos trazendo uma patrol, valor de 1 milhão e 300 mil que a prefeitura vai poder adquirir. 200 mil para a associação de açougueiros poder colocar a câmara fria lá no matador e melhorar o atendimento. 280 mil para a implantação do projeto de robótica, parceria Prefeitura de Andradas e Fieng, para desenvolver isso com 200 alunos da rede municipal de ensino. 114 mil para o projeto de profissionalização e reintegração do presídio. Estamos disponibilizando 400 mil reais para o projeto Ibeca, para a causa do autismo. Os alunos com autismo que estão indo para a rede estadual nem sempre estão tendo o acompanhamento das terapias. E a gente quer começar a desenvolver esse projeto aqui por Andradas, deputado Rafael Simões, caminhando um valor de 400 mil reais para a causa animal, 250 mil para as entidades, que vai ser divulgado posteriormente, qual vai receber o valor, e também as escolas estaduais. As cinco escolas estaduais vão receber um valor de quase 600 mil reais de uma intermediação nossa. Além de um processo produtivo, que nós estamos começando a desenvolver no Distrito do Campestrim, que é a ideia de ter um laticínio comunitário dos produtores de leite, para que a gente possa beneficiar, pasteurizar, produzir iogurte, produzir queijos, e comercializar, agregando valor à produção. Esse vai ser em torno de 500 mil reais, e mais um valor de 300 mil destinado ao bombeiro, que vai fazer investimento que diz respeito a Andradas, sobretudo em questão de veículo. No final da cerimônia, a Prefeitura realizou o lançamento do Guia Digital do Projeto Descuba Andradas, que tem o objetivo de impulsionar o segmento do turismo em Andradas e na região. A matéria completa será exibida no Telejornal Integração desta sexta-feira. Música 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 Aplausos